Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Съгласно закона и обичая от името на кмета на Община Виде обявявам гражданският брак за сключен и законен. Осада, 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 вижне. Осада, 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 вижне. Пръстената е знак за съюза, който се сключва между вас. Пръстената е въпрос на прекратката, която ви съединява и на слънцето, което ви дарява с очите си. Линията на пръстената няма край така, както не бива да има край и вашия стремеж един центрук. Медича нема лъда е нико! . A ancião que só tem de glória, e que você tenha um lixo deمل. E que você ocorre seus trabalhos com a sua amizadeza, com a such way! Aguinha sa bike, A doração! Você tem um rituxo com você, você tem um carter e da vida por um lugar. Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Obrigado. 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 Cofar está. Para将ocicente. Obrigado. Você não pode. Tchau! Tchau! Boa tarde a me ver! Tchau! Tchau, professor. O Gheorgiano, você vai lá? Você vai lá. Você vai lá para o que você vai lá? Como você vai lá? Há dois para o que você vai? Porquê? 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 Mas você vai lá para você. Porquê? 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 Seja aqui para o bumbum. A gente vai pegar o bumbum! Agora eu vou pegar o bumbum. Não vou pegar o bumbum. Não vou pegar o bumbum. Eu vou pegar o bumbum. É isso aí! É isso aí! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Espera! Só por trás não é? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Você já está comprado! Você já está comprado! É isso aí! 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 Agora, assim, não é? Não é? Olha, olha só! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Não é isso aí! Não! É isso aí! 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 Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E... Se inscreva. E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.